Na última conversa antes do jogo, um apoio de campeão na ressacada. Acompanhado da namorada, o havaiano mais ilustre veio com o tempo. Conversou, deu autógrafos. E deu força à equipe. Em campo, homenagens, aplausos e a confiança do torcedor pé quente. O otimismo de Guga deu forças para o time pressionar muito. Até que a chance veio, quando Paulo César pôs a mão na bola. Tite cobrou o pênalti e fez a festa. 1x0 Havaí. No começo do jogo falei 2x0, mas acho que o Havaí vai fazer 2, depois o Caxias vai se abrir e vai ser 3x0 ainda. Otimista, né? O segundo só não veio por falha do árbitro. Dão cruza, a zaga não corta e Paulo Turra segura Griso na área. Paulo Danelon não marca o pênalti. No segundo tempo, o confronto pegou fogo. No desespero, o gaúcho acabou contagiando quem estava fora das quatro linhas. De tanto reclamar, o técnico Nestor Simeonato foi expulso. E acabou não vendo o triunfo havaiano. Edinho mandou para a área e Pratiati garantiu o gol. A vitória e a classificação numa tarde de alegria e encontros de sorte. O Guga é pé quente. A gente tem que ver se ele consegue vir sempre nos Jogos Havaí. Principalmente quando a gente vai passar de fase. Guga, vem sempre, hein?